Este dispositivo pode incendiar instantaneamente todo o planeta. Pelo menos era exatamente isso que seus criadores temiam. Mas mesmo com essas suspeitas, em 16 de julho de 1945, eles soltaram o demônio nuclear. A primeira detonação de uma bomba atômica chamada Trinity foi tão poderosa que uma enorme nuvem de cogumelo ardente mais alta que o Everest subiu acima do deserto do Novo México. E como os piores medos não foram confirmados, e o inferno não se soltou, os humanos decidiram que haviam domado o demônio no pé. Mas isso era apenas uma ilusão. Neste vídeo você descobrirá como uma explosão subterrânea afetou o espaço sideral. Que teste atômico foi tão poderoso que foi apelidado de Segunda Hiroshima. E mais importante, quais testes nucleares se revelaram excepcionalmente destrutivos para grande surpresa até mesmo dos serviços militares. A brilhante e luminosa Las Vegas deslumbrou seus hóspedes desde 75 anos atrás. Mas a apenas 100 quilômetros de distância, havia um local de teste de nevada, onde flashes de luzes podem literalmente cegar você. A partir da década de 50, os militares conduziram por volta de mil testes nucleares lá. Em 1957, pensaram que era hora de tentar algo novo. Explodir camadas subterrâneas de terra. Como parte do teste Pascal A, em uma mina a uma profundidade de 150 metros, instalaram uma bomba pesando apenas 29 quilos e contendo menos de um quilo de TNT. Pelos padrões militares, isso é uma coisa muito pequena. Os cientistas esperavam que toda a energia da explosão ficasse no túnel da mina. Mas o demônio nuclear não ficaria preso. Um pilar de chamas com dezenas de metros de altura irrompeu do chão. Isso aconteceu porque, por algum motivo, o poder real da bomba foi 55 toneladas. Em outras palavras, 50 mil vezes maior do que os desenvolvedores haviam previsto. É como pretender comemorar o 4 de julho, soltando um foguete e vendo-o destruir toda a cidade. Mas mesmo depois de uma brincadeira tão cruel pelo gênio nuclear, os militares insistiram em um novo teste que foi chamado Pascal B. Só que desta vez, a saída da mina foi selada com uma tampa de ferro de 90 quilos. Ela resistiria a qualquer onda de choque. Definitivamente, não precisa se preocupar. Isso era o que os cientistas pensavam e pensaram errado. A explosão atingiu a tampa com um rendimento de 300 toneladas e a derrubou a uma velocidade inacreditável de 66 quilômetros por segundo. Isso é seis vezes maior que a velocidade de escape dos foguetes do programa Apolo lançados uma década depois. Na verdade, essa tampa poderia ter se tornado o primeiro objeto a viajar para o espaço enorme dos Estados Unidos em 1957, mas, é claro, provavelmente desapareceu na atmosfera. Enquanto isso, o demônio nuclear liberado estava apenas se aquecendo em solo americano. Este pedaço do paraíso é o atol de Bikini, nas Ilhas Marshall. Embora apenas um louco gostaria de passar férias lá no final dos anos 40. Isso porque os militares dos Estados Unidos realizaram quase duas dúzias de testes nucleares devastadores na região. Em julho de 1946, como parte do teste nuclear Baker, uma frota de 90 navios-alvo foi montada no atol de Bikini para estudar as consequências de uma explosão atômica no mar. A bomba foi presa ao fundo de um navio de desembarque e baixada a uma profundidade de 27 metros. O rendimento explosivo de 3 kilotoneladas explodiu o navio em átomos e criou uma coluna de água tão alta como duas torres e meia Burj Khalifa. E quando centenas de toneladas de água caíram, desencadearam um tsunami que reivindicou nove navios-alvo. No entanto, o resto deles foi ainda menos afortunado. O demônio nuclear derramou tanta radiação na frota restante que todos os navios tiveram que ser afundados. Mas os militares estavam bastante animados. Seis anos depois, no vizinho atol em Neuetak, eles construíram um dispositivo maligno capaz de aumentar muito o poder do demônio nuclear. Eles testaram em 1º de novembro de 1952. O teste codinome Ivy Mike liberou 10 megatoneladas e meio de energia destrutiva, o que equivale a 400 testes Baker. Essa foi a primeira bomba termonuclear americana na história em que a energia que aparece como resultado do decaimento nuclear gera fusão e cria uma força ainda mais destrutiva e mortal. Foi por isso que a nuvem de cogumelo do Ivy Mike ferveu até 37 quilômetros nos céus, que é quase tão alta quanto duas ilhas de Manhattan. O poder monstruoso que quase literalmente evaporou o atol e contaminou a área circundante de 56 quilômetros de diâmetro com precipitação nuclear. Os militares enviaram três aviões para a nuvem perigosa para obter amostras de ar para estudos adicionais. Um deles nunca mais voltou. O demônio nuclear devorou o capitão Jimmy Robinson. Sem deixar vestígios, o piloto ainda é considerado desaparecido. Os outros aviões voltaram à base com amostras que revelaram ao mundo dois novos elementos químicos, anistênio e férmio. Enquanto isso, outro demônio nuclear estava ganhando força na outra metade do globo. Este era muito mais perigoso. Parece uma paisagem nuclear. No entanto, este lugar está situado aqui na Terra. Para ser mais preciso, isso é o local de teste de Semipalatinsk, no Cazaquistão, uma antiga república soviética. Em 1955, os militares soviéticos decidiram demonstrar sua supremacia destrutiva total ao mundo com a ajuda da sua bomba de hidrogênio RDS-37. No dia marcado, um bombardeiro Tupolev Tu-16 o levou à altura de 12 quilômetros acima do solo. Quando, de repente, o equipamento de radar falhou e o céu ficou nubilado. Os soviéticos primeiro queriam jogar a bomba aleatoriamente em algum lugar nas montanhas, mas mudaram de ideia no último minuto. É por isso que o major Fedor Golováško teve que fazer um primeiro pouso de emergência com uma bomba termonuclear totalmente armada a bordo. Ignorando os maus presságios, os militares, de qualquer forma, partiram para o RDS-37 dois dias depois. A nuvem de cogumelo subiu 12 quilômetros acima do solo. Isso é mais alto do que a maioria dos aviões de passageiros conseguem ir. Embora isso tenha sido uma explosão de potência média com rendimento de 1.6 megatoneladas, a onda de choque inesperadamente danificou os edifícios num raio de 200 quilômetros. Os soviéticos já estavam imaginando como seu demônio nuclear varreria todas as grandes cidades americanas junto com os subúrbios da face da Terra. Mas mesmo essa quantidade de poder não parecia satisfazê-los. Em 30 de outubro de 1961, na ilha ártica de Novaya Zemlya, um bombardeiro Tupolev Tu-95 decolou carregando a mais poderosa bomba da história, a bomba Tsar, de 27 toneladas. Se o avião a derrubasse como de costume, simplesmente não teria tempo de voar a uma distância segura e teria sido dilacerado pelo demônio termonuclear. Para dar vantagem aos pilotos, a bomba Tsar foi lançada de paraquedas e quando desceu a 4 quilômetros acima do solo, um novo sol irrompeu sobre Novaya Zemlya. A bomba Tsar rendeu cerca de 58 megatoneladas, um recorde absoluto. Era quatro vezes mais poderosa do que qualquer ogiva antes ou depois dela. A explosão pôde ser vista mesmo na Groenlândia ou no Alasca, a mil quilômetros do local. O cogumelo Tsar atingiu a altura de 65 quilômetros e cobriu mais da metade da distância que separa a superfície do nosso planeta do espaço sideral e a onda sísmica produzida pela explosão circulou nosso planeta três vezes. Se os soviéticos tivessem bombardeado a costa oeste dos Estados Unidos, teria evaporado as maiores cidades da região e causado terremotos maciços em todo o tempo. Mas os americanos não se intimidaram com a ameaça, pois já haviam injetado esteroides em sua própria besta nuclear. Em 1º de março de 1954, sob o nome Operação Castle, os militares norte-americanos realizaram o famoso teste nuclear de Castle Bravo, que deixou consequências conhecidas. Os cientistas estimaram que o poder do dispositivo seria igual a 6 megatoneladas, não mais do que isso. Mas o demônio termonuclear tinha outros planos. A detonação do Castle Bravo liberou mais que o dobro da energia, 15 megatoneladas, sem precedentes para os Estados Unidos. Isso porque o deutereto de lítio, que deveria desacelerar a reação termonuclear, de repente a acelerou e a alimentou. Como resultado, a bola de fogo do Castle Bravo se espalhou por mais de 7 quilômetros. Este círculo de morte caberia facilmente em duas pontes Golden Gate. A nuvem de cogumelos subiu 40 quilômetros acima e 100 quilômetros de largura, mas o pior foi que a explosão do Castle Bravo desfigurou vários recifes de coral e a precipitação escapou muito além da área de teste. Sem saber, 23 pescadores japoneses a bordo do barco de pesca Dayogo Fukuryumaru foram vítimas do teste. Eles foram diagnosticados com envenenamento por radiação. Como resultado, um deles morreu e os outros passaram o tempo de suas vidas sofrendo com isso. Jornalistas imediatamente rotularam a explosão de Castle Bravo como uma segunda Hiroshima. E os Estados Unidos tiveram que pagar 15 milhões de dólares de compensação ao governo japonês. Apesar disso, apenas dois meses após o desastre nuclear, os militares realizaram o teste Castle Yankee nos mesmos satóis com a mesma bomba atômica. O rendimento da explosão correspondeu ao do Castle Bravo, 13,5 megatoneladas, e desta vez o demônio termonuclear não parou apenas no Oceano Pacífico. Em apenas quatro dias, a precipitação radioativa atingiu o México e o Oeste dos Estados Unidos. Falando das Ilhas Marshall, mesmo 65 anos após os testes, as medições de plutônio no meio ambiente são mil vezes maiores do que os da usina de Chernobyl. Os Estados com armas nucleares perceberam que não havia como domar essa fera. Nosso planeta estava em risco, mesmo sem uma guerra nuclear completa. Protestos antinucleares ocorreram em todo o mundo e, finalmente, em 1963, os Estados Unidos, o Reino Unido e a URSS assinaram um tratado que proíbe todas as detonações de teste de armas nucleares na superfície. Este tratado continua em vigor. E, no entanto, estudando arquivos da era atômica, além de registros dedicados a testes perigosos e destrutivos, também podemos encontrar crônicas francamente ridículas. Confira este vídeo. Cinco oficiais do Exército dos Estados Unidos estão bem no epicentro dos testes nucleares. Você acha que a onda de choque está prestes a explodí-los em pedaços? Você ficará surpreso. O fato é que uma bomba com apenas duas quilotoneladas de energia exclusiva foi detonada a 5,6 quilômetros acima do solo. A camada da atmosfera protegeu os oficiais de quaisquer efeitos nocivos, exceto o flash. Se os testes nucleares não fossem proibidos, você concordaria em participar de tal sessão de fotos?